aqui como é que já tá ó começando agora essa água tá chegando agora que foi da chuva agora de manhã já muita água olha aí galera agora pouco eu mostrei pra vocês aquela imagem lá ó da água chegando e ainda tá tomando ainda vai como é que já tá aqui olha aí o nível vocês têm uma ideia aqui ó aqui é o milho na vazão tá inserido